O que é a cirurgia bariátrica? Existem várias coisas que têm a ver, ou que podem ser, existem várias dúvidas a respeito de cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia que as pessoas muito obesas fazem, vai reduzir o peso, né? Muita gente bota o nome até de cirurgia de redução de estômago e tal, mas ela tem sido muito recomendada para pessoas que são obesas e são diabéticas, por exemplo, e tem muita novidade a respeito disso. Vou conversar com o Dr. Marcos Novaes, que é cirurgião bariátrica, a respeito desse e de outros assuntos que têm a ver com cirurgia bariátrica. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bem. Obrigado por ter vindo conversar com a gente hoje. Primeiramente, quando que pode e quando não pode ser recomendada esse tipo de cirurgia? Ok. Os critérios para se falar que um paciente precisa operar ou não, eles já são muito bem definidos. Primeiro, a situação é a seguinte. Obesidade, hoje, você classifica ela em cima de índice de massa corpórea, que é o IMC. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, uma pessoa normal do dia a dia tem que ter esse índice entre 20 e 25. Isso é uma pessoa normal. De 25 a 30 é o chamado sobrepeso, aquela pessoa que tem 10, 12 quilos a mais. Nada a se fazer. De 30 a 35 é o obeso tipo 1. O obeso tipo 1, esse segmento mudou. É a situação do diabético que depois a gente vai comentar. Esse paciente já pode operar em situação do diabetes. De 30 a 35 quilos. O IMC é 30 a 35. 35, obesidade tipo 1, mudou, o protocolo mudou agora. Ele já pode ser operado se ele for diabético. Porque essa cirurgia cura o diabetes em mais de 90% dos casos. IMC entre 35 e 40 é chamado obeso tipo 2. Ele deve ser operado se tiver qualquer doença associada a essa obesidade. Pressão alta, o próprio diabetes, colesterol, triglicérides alto. E se esse IMC for maior ou igual a 40 é chamado obeso mórbido ou obesidade mórbida. Todo paciente deve ser operado independente de qualquer coisa. Obesidade mórbida por si só, ela é uma doença extremamente grave. No final, eu queria saber, vamos ver se eu não me esqueço, que eu estou com esse problema de esquecimento. Preciso trazer alguém aqui para falar sobre esquecimento. O problema é que eu não me lembro disso. É sobre pessoas que procuram engordar um pouco mais para se encaixar no perfil de quem quer ser operado. Mas antes, eu acho até mais importante falar sobre a questão do diabetes, né? Parece que mudou muita coisa em relação à recomendação dessa cirurgia quando a pessoa é diabética, né? Isso. Na verdade é o seguinte, os pacientes obesos que operavam e operam de obesidade, 90% eles se curam do diabetes. É importante enfatizar que é o diabetes tipo 2, é o diabetes que aparece com a idade. Não é aquela da criança que já nasce, há problema genético, não. Então, começou a se pesquisar por que o paciente operado ele cura o diabetes. Então, descobriu-se que vários fatores que são próprios da cirurgia fazem com que esse paciente cure o diabetes. Então, antigamente o paciente só poderia ser operado se tivesse IMC entre 35 e 40, ou acima de 40, sem nenhum problema. Hoje, já está bem definido, o protocolo internacional mudou, teve um último congresso em Nova York. Agora, o paciente que tem IMC entre 30 e 35 e que tenha diabetes e que preenche os critérios para operar o diabetes, porque ele tem que fazer alguns exames para avaliar como que é esse diabetes, esse paciente hoje ele pode ser operado se ele vier a se beneficiar com a cirurgia ou com a cura do diabetes. O diabetes tem cura, então? Esse tipo, o diabetes tipo 2... Tipo 2, para pacientes com essas características... Então, esses critérios tem cura, cura, 90% de cura com a cirurgia. Acho que isso é uma coisa, do ponto de vista médico, é extremamente interessante isso, né? Isso. E para o paciente, então, nem se fala, né? Para o paciente, muito mais. Aquele paciente que usa insulina, às vezes, duas, três vezes por dia, que fica se furando, e às vezes o paciente sai do hospital da internação cirúrgica, ele já sai sem usar insulina. A grande maioria já sai do hospital sem usar medicação. Ainda é muito difícil conseguir uma vaga para fazer esse tipo de cirurgia? Aqui no Espírito Santo tem muitas equipes capacitadas para isso? No Espírito Santo hoje tem muitas equipes capacitadas. Tem dois serviços que atendem os pacientes da rede do SUS, que é o Hospital das Clínicas e o Hospital Evangélico. E, logicamente, que no SUS você tem uma maior dificuldade pela demanda, uma grande demanda reprimida que tem hoje no Estado, não no Estado, no Brasil, talvez no mundo. E, na rede privada, a situação é mais tranquila. Hoje você tem grandes serviços que lhe oferecem um atendimento bom, com muita segurança. Os planos, banco isso? Os planos de saúde? Todos os planos hoje em banco. A única questão que agora saiu uma normativa também da ANS, que não autorizava a cirurgia por videolaparoscopia, que essa cirurgia pode ser feita por vídeo, só com aqueles pequenos cortes. E agora está provado também que o plano vai ter que oferecer para o paciente a cirurgia por videolaparoscopia, que é uma cirurgia muito melhor para o paciente. Eu acho que essa também... Hoje nós trouxemos dois assuntos que devem ser problemas crescentes no Brasil. Um é a questão da terceira idade e a outra é a obesidade também, né? Está muito relacionado esse tipo de cirurgia à obesidade. Quer dizer, deve ser crescente também a procura por cirurgia bariátrica. Tem sido já, né? Tem sido, a obesidade aumentou no mundo, no Brasil, no mundo ela aumenta muito. Os procedimentos seguros cirúrgicos ficaram muito mais seguros. Hoje a cirurgia é uma cirurgia verdadeiramente segura, não que ela não tenha risco, mas hoje é uma cirurgia verdadeiramente muito segura. Agora, depois da cirurgia fica aquela... Vamos falar um português bem claro. Fica aquela pelanca, aquela soba de pele com gordura, aquela coisa toda que tem que ser resolvida com outro tipo de cirurgia, né? É. Na verdade, esse paciente, ele está habilitado a fazer a reparação cirúrgica após o emagrecimento, aproximadamente entre um ano e um ano e meio após a cirurgia bariátrica. Isso é. Quando ele alcançar o peso ideal dele e estabilizou a perda de peso, ele pode fazer a reparação cirúrgica. Por falar em peso ideal, aquelas figuras que falam, vou engordar um pouquinho mais que eu vou poder fazer a cirurgia. O que o senhor diz disso, hein? Vocês, médicos, o que falam disso, hein? É, na verdade, isso não é aconselhado. Não, né? Mas, às vezes, o paciente faz tanto tratamento, tanto tratamento, e, às vezes, para ele alcançar aquele índice de IMC... Que ele precisa de 2, 3 quilos, que ele fala assim, não, eu vou engordar esses 2, 3 quilos e vou alcançar o meu índice para poder operar. Ah, é que uma picanha no fim de semana. É verdade, é verdade. Tá certo. Bom, doutor Marcos Ovaz, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.